Porque se desporta isso é assim, a maquiagem pode estar furtida, você colocou os cílios e ela fica linda E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal comigo, a Ingrid Paulino Hoje o vídeo é um se arrume-se comigo, resolvi que eu vou fazer uma maquiagem vermelha, não totalmente vermelha Mas eu vou fazer uma coisa mais vermelha, porque a minha roupa é vermelha, então eu quero fazer uma coisa vermelha, entendeu? Então bora, bora começar a se arrumar, entendeu? Bora conversar, se eu não souber o que falar e falar muita merda aqui Vocês levam em conta, tá? Eu vou pedir você pra deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, se você já for inscrito, é nóis, você é foda E me siga lá no meu Instagram, arroba eu, Ingrid Paulino, me segue lá Porra, a base já tá já precária, né? Aí o que eu vou lá e faço? Eu vou mais do que a conta Gente, eu vou passar aqui meu pó translúcido, que é mais, Ena, pra poder selar a base Ó mãe, tô me arrumando, mas eu vou lá te ajudar Ai, é que a gente é de Deus Não aguenta essas músicas de putaria Nem gosto Eu amo Se teu ex-loque quis, tem quem queira, pode ter certeza que tem Não vai mal lá, coleguinha Gente, vocês perceberem, tá meio bosta, né? Então eu vou colar um cílio esportiço Porque cílio esportiço é assim, a maquiagem pode estar futida Você colocou um cílio, ela fica linda Gente, se essa maquiagem ficar uma bosta, eu não vou postar esse vídeo Por causa de mazelo meu, o único cílio que eu tenho Ele entortou, tá ligado? Então aqui pra colar, ó, ele tá meio estranho Aí galera, eu agora vou pegar uma sombra vermelha aqui, ó Não sei se você tá vendo essa daqui, tá vendo? Viu? Se você não viu, eu estou vendo Deixa eu tirar agora esse trinco da cabeça Ah, não ficou tão ruim Galera, se liga, a maquiagem não ficou tão ruim assim Tipo, ficou razoável, olha Parapitoco Parapitoco Galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se você não gostou, também deixa o like Pra ajudar pra fortalecer Me segue lá no meu Instagram Arroba eu, Ingrid Paulino E se inscreve no canal se você não é inscrito E se você já é inscrito, é nóis E até o próximo vídeo